De Volta à Escola Olá, Nina! Olha, como você está feliz! Que mochila linda! E tem até um adesivo! Você está indo viajar? Visitar um amigo? Hum, eu não sei. Você pode me dar uma dica? Um lápis Um apontador Um caderno Agora eu já sei Não, espera. Eu não tenho a menor ideia Para que cotizar? Ah, é claro! Você está indo para a escola É o primeiro dia de aula Que divertido! Olá, Pocoyo Olá! Nina, o Pocoyo quer saber por que você está tão feliz Isso mesmo! É o primeiro dia de aula Na escola? Escola não! Mas por que você não quer ir para a escola, Pocoyo? Mochila Mochila Ah, é claro! É que o Pocoyo não tem uma mochila Olha, Pocoyo Agora você já pode ir para a escola Olá, Pato Você também vai para a escola? Que maravilha! Olha, a mochila do Pato também tem um adesivo Pocoyo, escola não! Você ainda não quer ir? Mas qual o problema, Pocoyo? Adesivo Você tem toda a razão, Pocoyo Você não tem um adesivo E não pode ir para a escola Sem um adesivo na mochila Ah, obrigado, Pato O Pato disse de nada Ah, Pocoyo A escola é para o outro lado Escola não! Pocoyo, a Ellie quer saber por que você não quer ir para a escola Minhas coisas Nossa, é verdade! Você não tem giz de cera Nem apontador E nem caderno Ah, a Ellie tem um lápis para você Que maravilha! E eu acho que o Pato e a Nina também tem algo para você Problema resolvido! Escolar não! Crianças O Pocoyo realmente não quer ir para a escola Pocoyo, eu tenho certeza que... Não! Então, o que você vai fazer? Brincar! Mas se todos estão indo para a escola Talvez a escola seja mais divertida do que brincar aqui sozinho Não! Escola é chata! Todos estão se divertindo Você não quer se divertir com seus... Ah! A gangorra E agora eles estão dançando Não! Pocoyo! Teatro! A sua brincadeira favorita Tem certeza que não quer ir? Pocoyo! Escola sim! Agora você quer ir? Que maravilha! É isso aí! Vamos! Pocoyo! Você não quer ir para a escola? Qual o problema? Ah! Entendi! Você disse não tantas vezes que agora está com vergonha! Não se preocupe com isso, Pocoyo! Pocoyo! Vocês são amigos! E agora todos estão juntos na escola! Que divertido! Um viva aos amigos! Um viva ao primeiro dia de aula! Tchau, tchau! Até breve! A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P Qu-R-S-T-U-V-E-W-X-Y-Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A-B-C-D-E-F-G H-I-J-K-L-M-N-O-P 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 Q-R-S-T-U-V-E-W-X-Y-Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A-B-C-D-E-F-G-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z-Y-Z W, X, Y e Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você O Coiô vai à escola Olá, Ellie Olá, Lagarta e Soninho Hum, o que é isso? Mochila Ah, eu entendi Vocês estão brincando de escola Que divertido, eu adoro a escola Ellie disse Você tem um caderno? Cadernos, muito bem E um lápis Sim, vocês têm um lápis Olá, meninos Ellie perguntou se vocês querem brincar de escola Bola Puxa vida O Show dos Irmãos Marcianos Computador Mala 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 Livro 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 Isso é um livro Puxa vida Puxa vida Vocês têm certeza de que não querem brincar de escola? O que é isso? Uma história. Que divertido. Brincar! Misturando figuras. Um círculo. Um retângulo. Um triângulo. Círculo, retângulo, triângulo. O que é isso, Pocoyo? Relógio. Estou vendo. Você fez um relógio com círculos, retângulos e triângulos. Um sorvete. Um sorvete. Vocês podem me dizer os nomes das figuras? Que figuras são estas? Círculos. E estas? Retângulos. E estas? Triângulos. Hum, delicioso. Círculo, retângulo, triângulo. Ah, veja. Eles têm lápis e estão desenhando. A Ellie disse que vocês não estão prontos para a escola. Vocês precisam de algumas coisas. Oi. Vocês podem me dizer o que é isso? São mochilas. Vocês podem me dizer o que é isso? Cadernos. E o que é isso? São lápis. Lápis. Agora, todos podem brincar de escola. Muito divertido. Vamos cantar. Vamos à escola. E traga a mochila. Vamos à escola. E traga o caderno. Vamos à escola. Não esqueça o lápis. Vamos à escola para aprender. Caderno. Lápis. Computador. Livro. Mala. Mala. Vamos à escola. E traga a mochila. Vamos à escola. E traga o caderno. Vamos à escola. Não esqueça o lápis. Vamos à escola para aprender. O primeiro dia do Ianco. Olá, professor Fred. Finalmente chegou o primeiro dia de aula. Falta muito para começarmos? Já estou vendo que não. Escola. Que maravilha. Agora podemos iniciar a aula. Não. Falta um aluno. É mesmo? Eu me pergunto quem será. Ianco, é você? Vamos, já estão todos na classe. Ah, é que esse é o primeiro dia na escola e você está inseguro. Ah, mas você é um yete para lá de simpático e lá estão todos os seus amigos. Você vai tirar de letra. É isso aí. Você vai aprender coisas novas. Vai escrever na lousa e vai responder a um monte de perguntas. Vamos lá, Ianco. Vai dar tudo certo. Cuidado. Claro que é para você. Sente-se. Muito bem, Ianco. Você consegue... Boa ideia, Pato. Essa sim parece que é a prova de yetes. Muito bem. Agora sim. Está tudo pronto para começarmos a aula. Quem mais está empolgado? É claro, Professor Fred. Me desculpe. Você já pode começar. Vai lá, Ianco. Vai para a lousa. Agora vai poder mostrar tudo o que aprende. Ianco? Ianco, sai. Vamos. Um dicionário? Que ideia fantástica. É isso mesmo. A letra A. Parabéns. Está vendo como você sabia? Aula de música. A minha preferida. Como eu adoro piano. Ou dedilhar no violão. A suave melo... Perdão, perdão, perdão. Acho que é a sua vez. Bravo, Ianco. Mais um. Mais um. Mais um. É verdade. Que cheiro é esse? Mas quem foi que trouxe um arenque para o almoço? Pois é, Ianco. Parece que seu arenque não foi o almoço mais diferente, afinal. Que emoção! Vamos para a aula de pintura e... Perdão, perdão. É verdade. É a aula de artes. Você não sabe o que desenhar? Veja seus amigos. Eles pintaram coisas que vêm no dia a dia. Oh! 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 Ih! Eu adorei, Ianco. Todos ficarão com os corações aquecidos pela sua arte. Vamos, Ianco. Não desanime. Certamente, Yanko, você é um grande esportista Até amanhã, Professor Fred É, Yanko, já está na hora de voltar para casa? No final, você até que gostou da escola, não é mesmo? Você queria que este dia não acabasse? Seu professor está pedindo para você levar os seus arenques E disse para você não se atrasar para a aula de amanhã Claro, amanhã tem aula Você vai brincar com seus amigos e aprender muitas coisas Amanhã e depois, e depois, e depois Muito bem, assim você não chegará tarde Um viva para aprendermos coisas novas E um viva para podermos ir à escola Tchau, tchau Até breve Aê e ou O o e e a Hoje com vocais Juntos a brincar Aê e ou O o e e a São cinco vocais Cinco e nada mais Letra A de amor A de amarelo Letra A de abraço Para um amigo Para um amigo Letra A de ele É para estudar É de engraçada Para emocionar Para emocionar Aê e ou O o e e a Hoje com vocais Juntos a brincar Aê e ou O o e e a São cinco vocais Cinco e nada mais Letra A de inverno E de iluminar Letra A de vento E de imaginar Letra A de olhar Olha a nossa vida O de onça Grande Lagarta Pequeninha Aê e ou O o e e a São cinco vocais Cinco e nada mais O de unicórnio O de universo O de comer uvas Para estar bem cheio Cinco são as letras Aê e ou Já sabemos todas Vem cantar você Aê e ou O o e e a Aê e ou São cinco vocais Cinco e nada mais Aê e ou O o e e a Hoje com vocais Juntos a brincar Aê e ou O o e e a São cinco vocais Cinco e nada mais Pato preso Olá, Pocoyo Oi Ah O que é isso? Porta Sim O que será que tem atrás dela? Vocês acham Que o Pocoyo Deveria abrir a porta E descobrir? Sim Abre a porta Uma porta? Para o céu? Mas que diferente Pato Pato! Pato céu, olha! Minha nossa! O que será que aconteceu com o céu? Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe Eu acho que o Pato quer continuar olhando o peixe Pato! Pato? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde o Pato foi? Ele atravessou a porta! Pato, aí está você! O Pocoyo está te procurando! Espere! Pocoyo! Pocoyo! Ele acabou de passar! Pato! Pato, espere! Caramba! Pocoyo! Sinto dizer que ele acabou de passar mais uma vez! Minha nossa! Nossa! Essa porta é esquisita! Tente novamente! Tente novamente! Pocoyo! Pocoyo! Você viu ele? Pato! Sim! Ele estava aqui agora! Aí está ele de volta! Caramba! Outra porta! Mais portas! Minha nossa! Tenta! Não! Patrícia! Tenta! Bahia! Tchau, tchau Não, não, Pocoyo, não desista Esse barulho é conhecido Será que vocês podem dizer ao Pocoyo quem fez esse barulho? O pato, é o pato Acho que vocês estão certos Parece o pato Talvez você devesse chamar alguém para ajudar, Pocoyo Eli Olá, Eli Pato, pato Viva! Você encontrou ele O que foi, Eli? Você está ocupada? O que será que a Eli está fazendo que é tão importante? Ah, eu entendi É por isso que a Eli estava tão ocupada Ela estava preparando uma festa Que divertido Um viva para o Pocoyo Um viva por não desistir Tchau, tchau Até breve Palavras mágicas Olá, Pocoyo Oi Alguém sabe me dizer com o que o Pocoyo está brincando? Blocos Blocos? Não, não, não Acho que o Pocoyo está brincando com... Minha nossa Puxa Parece que são blocos mesmo Bem, é divertido brincar com blocos também Muito bem Olha só, pessoal O Pocoyo construiu uma bela e alta... Relógio O quê? Que estranho De onde surgiu esse relógio? Que ótima ideia Uma boa soneca sob a sombra de uma linda e exuberante... Geladeira Tudo parece muito gostoso, Pocoyo Talvez seja a hora de fazer um lanchinho Ah, o Pocoyo vai preparar um sanduíche Ótima ideia Primeiro, ele precisa de uma fatia de... Pão E depois de uma fatia de... Queijo Hum, que delícia, Pocoyo Você preparou um delicioso... Bom, tudo bem Se você não pode comer um sanduíche Pelo menos pode tocar um banjo Escorregar pronto Que legal Não há nada mais divertido do que escorregar num... Mas... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ah, agora eu entendi. A Nina está brincando com as palavras mágicas. Ah, muito bem, Pocoyo. Uma festa. Está faltando alguma coisa? Ei, pato! Tchau, tchau! Até breve. Quem está no telefone? Ah, aí está Pocoyo. Pocoyo? Vem aqui. Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oi! Então, Pocoyo. O que você acha que gostaria de fazer hoje? Ah, veja isto. Você sabe o que é isto, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é? É um telefone! Telefone. Então, Pocoyo, creio que você está tentando descobrir para o que serve. Bem, esse objeto interessante é chamado de telefone. E, de vez em quando, faz um barulho. Ele faz... Isso, exatamente. Esse é o barulho que ele faz. Trim, trim. E quando ele faz trim, trim, significa... Ah, Pocoyo teve uma ideia. Onde você está indo, Pocoyo? O que é que você está fazendo agora, Pocoyo? Ah, entendi, Pocoyo. Você acha que o telefone gostaria de um outro trim-trim para fazer companhia? Que ideia divertida. Mas, na verdade, o telefone não serve para brincar com outras coisas que fazem barulho. Ah, poxa vida. Eu acho que o Pocoyo está chateado. Não desista ainda, Pocoyo. Quem poderia te ajudar? Pato! Aí está o Pato. E parece que ele vai começar o seu lanche agora. Eu acho que o Pocoyo quer te mostrar algo, Pato. Eu acho que o telefone não serve para brincar com outras coisas que fazem barulhos. O telefone não serve para brincar com outras coisas que fazem barulhas. Ah não, eu acho que o pato está com fome E é muito difícil um pato faminto ter paciência Está vendo? Ele toca mesmo E agora, parece que ele está falando Bem, por que você não tenta escutar o que ele está falando? Sim, você, por que não? Agora, Pocoyo, você sabe o que dizer ao telefone depois que ele toca? Você diz... Alô? 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 Exatamente, muito bem É para isso que serve um telefone Você pode falar com os amigos Mesmo os que estão bem longe Mas quem será que está te telefonando? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem é? É isso mesmo, um viva para o Pocoyo A Ellie vai dar uma festa É por isso que ela está ligando O telefone é uma ótima forma de nos comunicarmos com os nossos amigos, não é? Ah, aí estão todos vocês Bem, parece que estão se divertindo muito Graças a Ellie E ao telefone, é claro Tchau Até breve Quem está me chamando? Olá, Pocoyo Olá Sim, eu também ouvi isso Ah, é o seu pé Pé O que será que tem nessa caixa? Talvez você devesse dar uma olhada dentro dela Parece um apito Será que algum de vocês pode contar para o Pocoyo o que se faz com um apito? Assopra ele! Assopra! Isso mesmo, você tem que assoprá-lo Bom, isso não foi o som de um apito Olá, Pato Está procurando alguma coisa? Você percebeu que quando você assopra o apito O Pato acha que tem alguém chamando ele? Olá Olá Olha só, Pocoyo O Pato saiu do banho por causa do seu apito Vem, Pocoyo Todos nós já vimos Que seu apito chama o Pato Você não acha que é melhor guardar esse apito? Escuta, Pocoyo Eu sei que é divertido para você Mas eu acho... Bom, eu acho que você está deixando o Pato um pouco chateado Esse som é muito diferente Será que algum de vocês sabe me dizer quem este som está chamando? Ele! Pato Você não gostou quando o Pocoyo fez isso com você Você acha certo? Oh, oh Ah, Ellie Você também vai fazer parte disso? Oh, oh, oh Será que algum de vocês sabe me dizer quem este som está chamando? Oh, oh Uh, oh Uh, uh Uh, uh Lola Isso mesmo Lola Pocoyo? Ah, me desculpe, mas esse não fui eu Pocoyo 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 Pocoyo! Ah, minha nossa. Acho que isso não está adiantando nada. Pocoyo! 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 Ah, o Soninho está triste porque vocês estão todos implicando um com o outro. Será que esse jogo é mesmo divertido? Pocoyo! Já chega! Pato, olhe! Pato! Ah, talvez seja melhor você parar com isso, Soninho. Foi assim que tudo começou. Que surpresa agradável! Um viva por fazer as pazes! Tchau, tchau, tchau! Até breve! A boneca da Ellie. Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo. Olá, Pocoyo! Será que algum de vocês pode dizer com o que a Ellie está brincando? Com a boneca! 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 Ah, sim! É a boneca favorita da Ellie! Boneca! Eu acho que a Ellie quer que você cuide um pouco da boneca Pocoyo. Eita! Eita! Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo, eu acho que você não deveria jogar a boneca da Ellie para o alto desse jeito. Pocoyo, o que você está fazendo? Ela pode ficar um pouco triste no começo, mas ela vai te perdoar. Pocoyo, o que você está fazendo? Ela pode ficar um pouco triste no começo, mas ela vai te perdoar. Pocoyo, o que você está fazendo? Pocoyo, eu acho que você tem que contar para Ellie o que aconteceu. Pocoyo, o que você está fazendo? 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 Ah, Ellie, você não acha mesmo que o Pato pegou sua boneca, não é? Você não faria uma coisa dessas, não é, Pato? Viu só? Ellie, isso não é bonito. Mas Ellie, a Sonequita nunca teria pego sua boneca. Ellie, isso já é demais. Não, Ellie, a lagarta também não iria pegar a sua boneca. Olá, Pocoyo. Oi. Ellie, por favor, se acalme. A Ellie está triste porque ela perdeu a boneca, Pocoyo. O que foi, Pocoyo? Você acha que pode ajudar a Ellie? O que é isso? Detetive Pocoyo. Ah, eu entendi. Esse deve ser o escritório do detetive Pocoyo. Senta. Sabe, o que a Ellie quer dizer é que ela precisa de alguém que a ajude a encontrar a boneca. Eu encontro. Hum, parece que o detetive Pocoyo está procurando por suspeitos. Eu não acho que o Pato tenha pego a boneca. Nós estávamos lá, nós teríamos visto. Você? Eu acho que o Pocoyo quer saber se algum de vocês pegou a boneca. Não, não, Pocoyo. Parece que o detetive Pocoyo está seguindo um outro suspeito. Ainda não. Ora, Ellie, nós não podemos apressar o detetive Pocoyo. Achar bonecas perdidas leva tempo. Hum, o detetive Pocoyo voltou à cena do crime. A Ellie quer saber se você já encontrou alguma coisa. Veja, Ellie. É a sua boneca. Não, quero dizer, ela está bem aí. Será que algum de vocês pode dizer para a Ellie onde está a boneca? Atrás de você está na cama. Você deve ter guardado ela quando escutou o trovão e pensou que fosse chover. Senhor detetive? A Ellie disse que você pode parar de procurar. Acredito que seja um caso encerrado. Não. Não? Alguma coisa no comportamento da Ellie parece extremamente suspeito para o detetive Pocoyo. A Ellie estava com a boneca o tempo todo. O detetive Pocoyo acha que você precisa pedir desculpas aos seus amigos, Ellie. Ah, certamente é um dia perfeito para tomar um chá e resolver mistérios. Um viva para o detetive Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Pequeno e grande Veja, é o Pocoyo. Olá. Pocoyo? Grande. Pequeno. O que é isso? Pato. Veja, grande e pequeno. Acho que o Pocoyo quer te mostrar alguma coisa. Nossa, isso é muito grande. Grande. Pequeno. Ah, agora isso é muito pequeno. Pequeno. Tchau. Oi, Ellie. Ellie, Ellie, Ellie. Procure, procure, Ellie. O Pocoyo quer que você procure por uma palavra no seu computador. Alto. 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 Ellie está procurando por alguma coisa alta. É o Pato. Veja, ele está alto. Nossa, muito alto. Mais, 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 mais. Baixo. Pocoyo quer que você procure por algo baixo. Pato está baixo agora. Muito baixo. Obrigado, Ellie. Sim, obrigado, Ellie. Bom trabalho. Ellie. Grande. Pequeno. Ah, é a Ellie. Ela está fazendo um piquenique com a boneca dela. Que legal. Ellie. O que é isso? Minha nossa. Vocês podem me dizer se a boneca é pequena ou grande? Pequena. A boneca é pequena. 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 E agora, a boneca é grande ou pequena? Grande. A boneca é grande. Tchau. Misturando figuras. Um círculo. Um círculo. Círculo. Um quadrado. Quadrado. Uma estrela. Estrela. Círculo. Quadrado. Estrela. O que é isso, Pocoyo? Um balão. Um balão. Ah, estou vendo. Você fez um balão de ar quente com círculos. Quadrados. E estrelas. Um helicóptero. Helicóptero. Vocês podem me dizer os nomes das figuras. Quais são estas? Círculos. São círculos. E estas? Quadrados. São quadrados. E estas? Estrelas. São estrelas. Círculo. Quadrado. Estrela. Grande. Pequeno. Essa não. Pobre Lola. Pequeno. Oh, Pocoyo. Isso não foi legal. Grande. Pequeno. Sim, é um controle maravilhoso. Mas você não foi muito gentil com a Lola. Com a Ellie. Ou com o Pato. É o concerto. Bem melhor. O osso. A boneca. E os blocos. Bravo, Pocoyo. Tudo voltou ao normal. Viva! Vamos cantar. Pequeno. Pequeno. Grande. 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 Grande, grande, grande. Pequeno. 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 Pequeno Pequeno Acorde, Pocoyo! Um despertador Bom dia, Pato! Ah! Primeiro, um exercício matinal Muito bem Pato, é hora de arrumar a sua cama Primeiro, a coberta Depois, o travesseiro Ah, veja! O Pocoyo ainda está dormindo Vamos todos dizer Acorde, Pocoyo! Prontos? Acorde, Pocoyo! Caramba, que sono pesado E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo! Uma cama Pijama 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 Um ursinho Um ursinho Ora, Pocoyo Ursinho Tchau Bem, boa noite Boa noite Parece que o Pocoyo continua com sono Acorda, Pocoyo O Pato quer jogar bola Minha nossa Minha nossa Vocês podem me dizer onde o Pocoyo está? Debaixo da coberta Ele está debaixo da coberta O Pocoyo O Pocoyo continua dormindo Como você vai acordá-lo? Vocês podem me dizer o que o Pato está segurando? O que é o Pato? É o Pato? É o Pato? Acorda, Pocoyo É hora do Fred mandou É aquela parte do programa onde você se levanta e faz o que o Fred manda Fred mandou Pular corda É isso aí Pulando corda Pular corda é divertido Fred mandou Acenar É isso aí Acenando Acenar é divertido Fred mandou Dançar Dance Continue dançando Muito bem Fred mandou Acabou Veja O Pocoyo finalmente acordou Mas agora o Pato está com sono Vocês podem me dizer o que o Pato está segurando? Travesseiro É um travesseiro Um travesseiro Isso mesmo Está na hora de dormir Essa não Algo me diz que essa vai ser uma longa noite Vamos cantar Vamos cantar Eu ouvi o despertador Mas eu não quero me levantar Estou com sono Eu quero ficar aqui Debaixo da coberta Debaixo da coberta Debaixo da coberta Debaixo da coberta Subindo e descendo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Olá, Soninho Olá, Pocoyo Oi Pra cima O que vocês estão fazendo? Pra cima e para baixo Ah, vocês estão brincando de para cima e para baixo? Pra baixo Pra cima Pra baixo Vocês podem dizer Para cima e para baixo? Para cima Para baixo Você agora entende Para cima e para baixo, Soninho? Não? Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é um planeta E este é um alien O alien está acima do planeta Acima Agora o alien está abaixo do planeta Abaixo Ele agora está atrás do planeta Atrás Ele agora está na frente do planeta Na frente Soninho É a sua vez Será que vocês podem dizer a Soninho Onde o alien está? Na frente O alien está na frente do planeta Parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Na frente Ótimo Agora todos aprendemos sobre posições Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato O que é isso? Um escorregador E isso vai explicar Para cima e para baixo Pocoyo está subindo ou descendo? Subindo Ele está subindo Isso mesmo Ele está subindo a escada E agora? O Pocoyo está subindo ou descendo? Ele está descendo Ele está descendo É, descendo o escorregador Pronto para subir, Soninho? Subindo Descendo Agora você já entendeu o que é subir e descer, Soninho? Minha nossa Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Ah, hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Oito Cenouras Muito bem Oito cenouras Essa não Bom, que tal oito cerejas? Oito cerejas Oito cerejas Ah, pobre Pato Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações há? Oito Quatro Isso mesmo Oito Apoconave Isso deve explicar bem subir e descer Subir Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Subindo Eles estão subindo Isso mesmo Subindo Subindo Descendo Vocês podem dizer ao Soninho para onde eles estão indo? Para baixo Eles estão descendo Isso mesmo Descendo Bem, Soninho Agora você entende o que é subir e descer? Entende? Que maravilha Bom trabalho, Pocoyo O que foi, Soninho? Você disse que entende subir e descer Mas a lagarta não entende? Ah não Vai ser um longo dia Vamos cantar Vamos cantar Subindo Descendo Subindo Descendo Acima Abaixo Em frente Em frente Em frente Atrás Para cima Para baixo Acima Abaixo Abaixo Em frente Em frente Atrás Subindo Descendo Subindo Descendo Subindo Subindo Descendo Subindo Subindo Descendo Subindo Descendo Olá, Pocoyo! Oiê! Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum, acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave! Chave! Exatamente, uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave? Que divertido! Sim, e sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave! Tesouro! Tesouro! Isso é fantástico! Parece que... Sim, isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro? Vamos lá, tente. Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá! Tesouro? Tesouro! Tesouro? Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave! Tesouro! Tesouro! Chave! Tesouro! 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 Olha só! Outra fechadura! Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro! 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 Ficou surpreso em nos ver, Pato? Tesouro! Pato! Tesouro! 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 Uhul! ера! Baim! Nossa! Um elevador! Mas que legal! Ah! Vamos lá, não custa tentar. Agora eles estão no fundo do mar Parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso, olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje Vamos lá, Pocoyo, tente abrir O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo Pois essa é a chave para tudo Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve Pocoyo, Pocoyo Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo Olá, Pocoyo Oi O que você vai fazer hoje? Pocoyo é brincar Perfeito Sim, é claro Nada é mais agradável do que brincar Bem, com quem você vai brincar, Pocoyo? Amigos Parece que nenhum deles está por aqui agora Amigos? Amigos! Amigos! Caramba, você sabe o que é isso, Pocoyo? Amigos! 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 Parece que você encontrou um amigo para brincar Mas quem você acha que é, Pocoyo? Mas quem você acha que é, Pocoyo? Pato O Pato? Mas... Pocoyo! Pato 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 O que vocês aí acham? Vocês podem ajudar o Pocoyo? É o Pato quem está repetindo o que o Pocoyo diz? Não! Não é o Pato Bem, com certeza não é o Pato, Pocoyo Quem será, então, que está repetindo o que você fala? Ellie! Desculpe o incômodo, Pato Veja só como a Ellie anda bem de patinete Ellie! 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 Também não é a Ellie, não é, Pocoyo? Quem será que é esse amigo? Amigo! Amigo! Ah, Ellie, é só que... Bem, o Pocoyo quer descobrir quem é que está imitando ele Você sabe? Oiê! 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 Ah, Pocoyo Quem é você? Quem é você? Pocoyo 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 Sim! 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 Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, Pocoyo Você quer ajuda para tentar descobrir de quem é essa voz? Muito bem Você pode chamar mais uma vez? Olá! Olá! Pocoyo 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 Hum, será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo de quem é essa voz? É a voz do Pocoyo Pocoyo? É verdade É a voz do Pocoyo Algumas vezes, em alguns lugares, a sua voz bate e volta para onde você está Então, você pode escutá-la de novo Isso se chama eco Eco Sim, isso mesmo Tente mais uma vez Eco Sim, o eco é uma coisa fantástica E é muito divertido brincar com ele Pocoyo 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 Bem, parece que o Pocoyo acabou encontrando um amigo para brincar hoje Um viva para o Pocoyo Um viva para o Pocoyo E também para o Pocoyo Até breve Até breve Até breve Até breve Até breve Pocoyo 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 Por que você está rindo desse jeito, Pato? Você sabe o que é isso? Sabe? Por que é tão engraçado? Talvez seja um... Uau! Uau! Vocês viram? Viram isso? Ele se mexeu Está bem Está bem Eu não faço a menor ideia Ah Bom Agora são dois Talvez seja um par de extraterrestres azuis Aliens Será que algum de vocês sabe o que são essas coisas azuis? Pocoyo Ah Muito bem Então era você o tempo todo Bom Eu quase adivinhei Esse seria meu próximo chute Meu jogo Seu jogo? Ah Entendi Pocoyo Você quer dizer que esse era o jogo que você queria me ensinar É um jogo de adivinhação, não é? Bom Tente novamente Sim Sim Um alienígena Muito engraçado, Pato Certo Aqui vamos nós Hum Isso parece algum tipo de... Montanha? Não Não é uma montanha? Bom Bom Porque eu sabia disso Bem, não é uma montanha É um... Não me diga O quê? Uma lagarta? Não esperava te ver aí? Bem Eu estou perdido Será que algum de vocês pode me ajudar? Vocês sabem o que é isso? É a Ellie Sim Vocês estão certos É a Ellie Eu sabia Eu estava apenas fingindo Eu sabia o tempo todo Quer dizer, mais ou menos Jogar de novo Sim, sim Claro que sim Vamos jogar novamente Agora que estou experiente Tenho certeza que vou acertar de primeira Você não vai com seus amigos, lagarta? Ah, eu sei Essa eu sei É muito fácil É uma flor Uma grande flor vermelha Gigante Uma flor cantante? Não Não Não, não, não Eu sabia disso É um... É um helicóptero Não, não, não Não é um helicóptero É um moinho de vento Um moinho de vento cantante Não? Bom Não que eu precise de ajuda Mas... Será que algum de vocês pode me dizer o que é isso? O Octopus Ah, isso, isso mesmo É o Octopus Por que eu não disse Octopus? Vocês são tão bons nesse jogo Jogar de novo Ah, que bom Vou poder tentar novamente Eu acho que desta vez eu consigo Ah, um... Ah, ah... Ah, mas... Bom Ah, ah... Ah, olá, Soninho Talvez você possa me dar uma pista Ah, eu sei o que é isso Eu sei o que é isso Eu sei, eu sei Isso é Eu já sei Já sei É um É um Ah, eu não sei o que é isso Não faço ideia O que é isso? Será que algum de vocês sabe? Pato Ah, sim É o pato É o pato É claro Sim, sim Mas... Mas vocês já estão indo? Podem jogar só mais uma vez? Eu não acertei nenhuma ainda Por favor Sim, ótimo Obrigado Eu estou certo Que aprendi a jogar esse jogo E vou acertar desta vez E vou acertar desta vez Uh, o que é isso? Já sei Essa eu sei Esses são os meus amigos Soninho Pato Pocoyo O e a L Sim, amigos Truque de Mágica Olá, Pocoyo Vem, vem Por aí? Está bem Ah, já sei Você vai nos mostrar um truque de mágica Maravilha Nada em suas mangas Muito bem Veja O que? Por aqui? Não estou vendo nada Ah, já sei Você fez isso aparecer na sua cabeça Usando... Mágica Escolha Muito bem Eu escolho uma carta E então, como mágica Você vai me dizer qual carta eu escolhi, certo? Hum Deixe-me ver Eu escolho o balão Mas não contem ao Pocoyo, está bem? Muito bem, Pocoyo Eu já escolhi minha carta Isso é divertido Se você conseguir descobrir qual carta eu escolhi Você é de fato um mágico A casa Hum Vocês podem dizer ao Pocoyo se foi essa a carta que eu escolhi? Não Não foi essa Não foi a casa Tente de novo O carro Vocês podem dizer a ele se foi o carro? Não Foi um balão Eu escolhi o balão, Pocoyo Eu sinto muito Quebrado Ah, sem dúvidas As cartas estão quebradas, é claro Não O Pocoyo disse que usar brinquedos de mágica é arriscado Se você não for um mágico de verdade Vocês não devem mexer Nada nas suas mangas Uma bolinha de espuma Uma bolinha de espuma Desaparecer Aham Você vai fazê-la desaparecer Assopra Isso é divertido Ah, Pocoyo Ainda está aí Você quer que a gente assopre na bola para fazer ela desaparecer Está bem Vamos todos assoprar Deu certo Pocoyo, deu certo Mas onde ela foi parar? Sim Eu já vi Ficou presa bem no... Bem... Pocoyo Nós encontramos a bola Todos querem mais, Pocoyo Eles gostaram muito do seu truque Abra 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 Poo Minha nossa Isso é mesmo muito engraçado Olha Eu sinto muito Pocoyo, mas... Isso é fantástico, Pocoyo Eles disseram que você é o mágico mais engraçado que eles já viram Parece que tem alguma coisa acontecendo Todos estão envolvidos, com exceção Todos estão se preparando para algo especial, Pocoyo Talvez você queira se juntar a eles Não Eu entendi Você está chateado porque os seus truques não funcionaram do jeito que você queria Sem mágica Bem, talvez não era mágica Mas eu acho que foram alguns dos truques mais engraçados que eu já vi Escuta Estou escutando alguma coisa Olhe em volta, Pocoyo Todos vieram ver o show do mágico mais engraçado do mundo E eu disse todo mundo O que você tem a dizer, Pocoyo? Você vai fazer um truque para eles? Minha nossa Vamos todos aplaudir Pocoyo O mágico mais engraçado de todos os tempos Um viva para o Pocoyo Um viva por sentir-se bem sobre si mesmo Tchau, tchau Até breve Pega Lola Pega Lola, pega Hoje Pocoyo e Lola estão indo à praia Olá Pocoyo Olá pra Lola também Oi É isso aí Um dia na praia Eles estão levando a lancheira E um guarda-sol e... Pocoyo Onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo Uma bola Uma bola redonda Laranja e pequena Uma ótima coisa para se levar para a praia Redonda Sim Redonda Como um círculo Muito bem, Pocoyo Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia Agora é melhor irmos Ah, Pocoyo A praia também não é por aí Ah, minha nossa Aí está você E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Pocoyo Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda É a redonda Redonda Isso mesmo, Pocoyo Sua bola é a redonda Agora a gente pode ir para a praia Nosso amigo Pato parece estar se divertindo Muito bom, Pato Mas... Ah, cuidado Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola Tadinho do Pato E depois de tanto esforço Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui Você pode ajudar? Redonda Hum, sim O Pato tem razão Todas elas parecem ser redondas Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? É a laranja! A bola é laranja! Laranja Ah, a Lola achou também? Ai, não, de novo, não Sinto muito, Pato Ah, malabarismo Mas que ótimo Cuidado Ai, ai, ai Olá, L L L Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para a L como é a sua bola Redonda Laranja Não, não é só isso Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda Laranja E... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Pequena! Isso mesmo Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia Estou vendo muito bem Parece que chegamos aqui, apesar de tudo Um viva para Pocoyo Pois bem Hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo E para mim também, afinal Tchau, tchau Tchau, até breve Bolinha de sabão Ei, aí está Lola Olá, Lola Oh O que será que Lola está procurando? Ela está muito animada, não é? Oh, vejam Uma bolinha Era isso que Lola estava procurando Cuidado, Lola Você pode... Destruí-la Sabe, é muito fácil furar a bolinha de sabão, Lola Em cima de você, Lola Rápido Sabia que onde tem bolinhas de sabão tem que ter alguém fazendo as bolinhas? Alguém aí sabe quem está fazendo as bolinhas de sabão? Pocoyo Isso aí Olha, é Pocoyo E a L também Olá, Pocoyo Olá, L Oiê Então era você fazendo as bolinhas de sabão Bolinhas Você pode nos ensinar como faz, Pocoyo Certo Então você coloca o palitinho no sabão E assopra Para fazer as bolinhas Legal Bolinhas A L quer tentar fazer bolinhas também Ah, pessoal Bolinhas de sabão É fantástico, não é? Que assoprão Muito bem, L Muito bem, L Bolinhas Bolinhas Ha, ha, ha Veja isso Espere Parem com isso Vocês Poxa Mas a gente estava se divertindo tanto Veja a pobre Lola Ela ainda quer brincar de bolinhas Você pode fazer algumas bolinhas para Lola, Pocoyo Sem bolinhas E você, L Sou uma bolinha para Lola Acho que a Lola quer mais bolinhas Pena não ter mais nenhuma bolinha de sabão, não é? Não adianta O Pocoyo não pode mais fazer bolinhas para Lola E a L também não E a L também não Agora vejamos Pocoyo não consegue fazer as bolinhas sem o líquido de sabão E a L não pode fazer as bolinhas sem o palitinho Será que alguém pode ajudar o Pocoyo e a L a fazerem mais bolinhas de sabão? Compartilhar Compartilhar? Poxa Mas que boa ideia Agora sim vai dar certo Bolinhas Muito bem, Pocoyo e L Vocês estão compartilhando E fazendo juntos bolinhas para Lola Parece que é ainda mais divertido brincar com os amigos Quando se compartilha Pergunte só a Lola Um viva para o Pocoyo E para L E para Lola Tchau Até breve Pegadas misteriosas Olá, Pocoyo Oiê Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Hum Quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas? Eu acho que já sei Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo Pocoyo Será que alguém pode ajudar o Pocoyo A descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo É o pé do Pocoyo Vocês estão certos Pocoyo Você está seguindo as suas próprias pegadas Mas o que é o pé do Pocoyo Mas o que é isso? Veja Tem outras pegadas E quem quer que tenha deixado essas pegadas Não estava calçando sapatos Na verdade Eu acho que o dono dessas pegadas Elas têm pequenas patas ao invés de pés Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem Foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo Será que alguém pode ajudar o Pocoyo A descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro Da Lola Vocês estão certos É da Lola Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas Ou pegadas atrás de nós Como quando andamos na areia da praia Agora, essas aí são bem misteriosas Quem ou o que você acha que deixou essa pegada? Redonda Sim É redonda Grande Você está certo São grandes também Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo Pés grandes e redondos Hum Quem será que tem esses pés? Pocoyo Você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo Quem está deixando essa pegada grande e redonda? Pocoyo Pocoyo Vocês estão certos É a grande amiga do Pocoyo A L Olá, L Você realmente tem um pé bem grande, L E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante Vamos lá, Pato Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Grande Grande Sim Monstro Ah, não, Pocoyo Eu não acho que tenha sido um monstro Pocoyo? Pocoyo? Se você der uma olhada Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto Mas não precisa se apavorar Veja, Pato Isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Pato! Pato! Era o Pato, o tempo todo Por causa das nadadeiras que ele usa Um viva para o Pocoyo Que resolveu o mistério do grande monstro Parabéns! Tchau, tchau Até breve!